Salve galera, Douglas Bullet na área com mais um vídeo aí para o canal de Last Day e hoje é uma invasão de vingança aí muito da hora galera Essa base aqui eu descobri um bug muito legal tá, então acompanha o vídeo aí até o final Link da descrição aí dos canais parceiros tá, sempre aí um grande salve para todos E vamos fazer essa invasão de vingança aí galera, tá muito som aqui galera, perto, então talvez eu possa até tirar o áudio aí em alguns momentos, beleza? Então vamos lá fazer essa invasão aqui que vai ser muito show de bola, acompanha o vídeo aí até o final tá, vamos lá Beleza, já estamos aqui na base galera, você vai fazer o seguinte procedimento ó Você vai quebrar esse espinho aqui, o segundo tá, o primeiro, o segundo espinho, beleza? Quebrou aqui, deixa eu lá já na moto, eu já estudei essa base toda, vou mostrar aí os melhores baús Como tem um bug aí, provavelmente eu vou mostrar os baús todos tá, então vamos pegar já essa moto aqui Aí as garrafinhas da água tá ali na moto ali, peraí dá pra passar aqui, não dá, deixa eu circular por aqui então Deixa eu já mudar essa habilidade que eu vou precisar correr né, então deixa eu já colocar aqui a habilidade de correr Deixa eu pegar minhas garrafinhas vazias aqui, em vários momentos eu vou ter que acelerar o vídeo Porque ele dá uma certa travada tá, esse bug aí, beleza? Já é bem antigo tá, várias bases, não são todas as bases que dá pra fazer isso Tá, são poucas bases, mas essas bases que já dá pra fazer isso é um adianto total, dá pra você levar muita coisa Então deixa eu já guardar essa gasolina aqui Meu, eu espero realmente que o barulho não esteja interferindo tá, porque mano, tá uma sofrência aqui velho Tá, é mano, esses... nada contra tá galera, mas mano, o pessoal quer sofrer e coloca a música pra todo mundo sofrer junto Vamos lá, colocar essas gasolinas aqui É, faltou só uma, eu não vou voltar, deixa eu já colocar já essas gasolinas pra cá E eu vou estourar, eu vou estourar já essa portinha aqui, pra gente pegar o que tem lá dentro Pronto, 20 aqui, aqui vai vir, deixa eu ver... deixa eu abrir... é, tem um espinho bem aqui onde tá o baú Eu esqueci, eu acho que é aqui que tá o baú, deixa eu abrir logo essa porta aqui Beleza, vamos lá Perfeito, ah, mas não explode O negócio é o seguinte, a gente vai precisar, deixa eu já estourar ali Pra gente fazer um bug ali nos zumbis ali que eu vou mostrar pra vocês A gente já estourou aquele espinho, eu vou colocar um C4 aqui agora, tá Ó, bem... é nessa daqui que tem que colocar o C4, tá Que vai ter o ATV aqui do... do player Provavelmente já vai vir zumbi Não veio zumbi Ó lá, veio, pode ver que eles não... eles... eles bugaram, tá Eles não conseguem entrar aqui Ó, meu jogo tá até crashando, tá travando um pouco Tá vendo? Aí você vai encostar aqui na parede e vai matar eles nos espinhos Tá? Demora um pouquinho É... eu vou dar algumas aceleradas aqui no vídeo pra não ficar muito longo Pode ver que tá travando também E você arrasta eles pra cá, tá, ó Tá vendo? Nessas esquinas Eles ficam paralisados No Big One vai dar pra gente fazer isso Então provavelmente aí vai dar pra eu estourar bastante coisa aí da base Beleza, galera? Essa base aqui é show de bola, ó É só arrastar ele pra cá, ó Ó, eles estão paralisados, tá vendo? Tá paralisado Agora eu vou encostar aqui na parede e eles vão vir, ó Ó lá, ó Ó que legal, galera Muito legal, mano Muito legal Quando eu vi isso aqui eu falei Caramba, mano Várias bases dá pra fazer isso, tá? Várias bases Não são todas Mas você procure estourar paredes assim E estudar a base E tem um vídeo anterior aí é este Que é o ensinando aí dicas pra poder invadir, beleza? Várias bases Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto